A agricultura moderna está passando por uma revolução tecnológica e os tratores robôs autônomos desempenham um papel crucial nessa transformação. Vamos explorar como essas máquinas inovadoras estão mudando a forma como cultivamos nossas lavouras. O robô de corres, meu Deus do céu, rendimento operacional, nessa operação está fazendo aí cerca de 2 hectares por hora, com uma faixa de trabalho de 3 metros. Os drones estão revolucionando a agricultura. Essas pequenas aeronaves equipadas com câmeras e sensores têm várias aplicações, como pulverizar defensivos agrícolas de forma precisa e sem desperdício, aplicar fertilizantes de maneira direcionada, garantindo que as plantas recebam os nutrientes necessários. Capturar e monitorar dados sobre a saúde das plantas, identificando as áreas com problemas como pragas, doenças ou deficiências nutricionais e ainda gerar mapas detalhados da lavoura, permitindo que os agricultores tomem decisões sobre o manejo do solo. Os mais modernos participam até da colheta, como nesta fazenda do Chile. Eles usam esses drones com inteligência artificial para colher as maçãs com o sistema de sucção na ponta da haste. Eles são equipados com sensores 3D que identificam se a fruta está madura e também o grau de doçura da maçã. Selecionando as melhores para o consumo in natura e as menos doces são destinadas às fábricas de polpas e sucos. E além de colher e selecionar as frutas, eles também ajudam na polinização das frutíferas. Os robôs roçadeiras são pequenas máquinas autônomas comandadas por controle remoto ou GPS e fazem o trabalho de roçagem com rapidez e autonomia. Com motores de 7 a 9 HP de potência e lâminas de 80 a 95 centímetros de diâmetro, esses robôs cortam o mato com facilidade, ficando o operador somente no comando na máquina. Essas roçadeiras robôs são vendidas no site do AliExpress, custando de R$ 25 a R$ 40 mil, sem contar o imposto de importação que é de 60% do valor da compra e mais o SMS de 17%, ou seja, de R$ 25 mil iria para R$ 45 mil, a mais barata. Então, infelizmente, não é possível para os brasileiros terem essas máquinas, mas para os asiáticos custa o equivalente de R$ 8 a R$ 12 mil. Por esse valor, para o AliExpress é muito a pena, né? Tem uma roçadeira robô dessas. Então, vamos lá. 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 Avançando para uma categoria mais robusta, temos os tratores robôs autônomos movidos a diesel. Esses gigantes automatizados não apenas aram a terra de maneira eficiente, mas também são capazes de plantar e até colher culturas. Uma verdadeira revolução na agricultura moderna, proporcionando maior eficiência e redução de custos. Avançando para uma耳ada. Avançando para uma flacuilar o roteiro para pesca a terra de péssace. Avação para uma flacuilar só que atrapalha. Avançando para uma flacuilar. Os tratores robôs autônomos movidos à bateria representam uma solução ecológica e sustentável para a agricultura. Esses dispositivos não emitem poluentes, realizam o plantio com precisão milimétrica e até mesmo executam a capina em plantações, tudo alimentado por baterias recarregáveis. . . . A próxima fronteira na agricultura autônoma é a pulverização automática de fertilizantes e inseticidas. Os tratores robôs pulverizadores munidos de sistemas avançados aplicam insumos de maneira personalizada, maximizando os resultados e minimizando impactos ambientais. Adentrando nas plantações, esses dispositivos oferecem eficiência energética e precisão, garantindo o crescimento saudável das culturas e, ao mesmo tempo, evitando que os humanos fiquem expostos diretamente aos efeitos nocivos dos produtos químicos. Todos esses avanços são unidos por uma espinha noção. A orientação precisa permite que os tratores robôs sigam rotas pré-definidas, evitem obstáculos e executem tarefas de maneira coordenada, maximizando a eficiência operacional. Desde drones pulverizadores até tratores movidos a diesel e bateria, a combinação de tecnologia e agricultura está gerando colheita mais eficientes, sustentáveis e produtivas. Este é apenas o começo de uma revolução que promete transformar a maneira como cultivamos a terra, abrindo caminho para um futuro agrícola mais inteligente e autônomo. Obrigado por assistir e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti